A Patrícia vai comemorar o Carnaval em família, em uma chácara reservada. Mas para ela, a alegria das cores nos acessórios é fundamental. Ah, os acessórios eles são importantíssimos, né? Eles trazem criatividade, ousadia, brilho. E eu acho que a gente tem que ser colorido sim no Carnaval, precisa ousar e se jogar na alegria. Se antigamente o luxo nos adereços ficava mesmo por conta das escolas de samba, agora a ousadia, a irreverência são quase obrigatórias. Por isso as peças trabalhadas são cada vez mais sucesso. No Carnaval pode tudo, né? A gente usa pena, paetê, muito brilho, pedrarias, tudo para a gente trazer essa alegria de volta que a gente ficou tanto tempo sem ter, né? Por causa da pandemia. E não é que os foliões encontraram nas fantasias uma forma de deixar a comemoração mais divertida? Bom para quem encontra pronto, melhor ainda para quem tem o talento de confeccionar as peças. De brincos e tiaras mais simples a pochetes e acessórios mais trabalhados, dá para compor um look com peças de R$ 19 a R$ 150. O acessório no Carnaval é aquela parte da brincadeira, né? Da gente sair um pouco da nossa rotina, do que a gente se veste, de como a gente se comporta no dia a dia, para trazer uns dias de mais euforia, de mais alegria e de mais inspiração. Da cabeça aos pés dá para inventar moda. Tem acessórios para todo tipo de gostos e necessidades. E o bom do Carnaval é essa liberdade de abusar mesmo da criatividade, das cores, sem medo de errar, né? Porque no dia a dia, aquilo que poderia parecer um excesso de informação, no Carnaval está tudo bem, está tudo certo. Para quem é mais ousado, tem os itens mais brilhantes. Dá só uma olhadinha nessa pochete, nessa tiara. Mas quem quiser também dar somente aquele tonzinho de descontração, encontra muitas opções. Põe um brinco colorido, como este aqui, ou um air cuff, como esse, e tem ainda essas presilhas. A gente só colocou aqui, está tudo certo, está prontinha para curtir o Carnaval. Se preferir um visual discreto, pode apostar nos brincos, nos adesivos de rosto, nas presilhas de cabelo, ou pode ousar mais um pouco. Olha, acessório é fundamental para a gente realmente brilhar, né? E um dos acessórios mais procurados que nós temos aqui são as tiaras, né? Os adereços para cabelo, as máscaras, né? Com muito brilho. E isso, o bacana do acessório é que a gente consegue não só usar no Carnaval. Para criar uma tiara como esta, de lantejoulas, a Tati trabalha um dia inteiro. E o resultado é de encher os olhos. E não é que dá também para apostar na segurança, sem se esquecer do glamour? A gente está trabalhando muito com as tiaras, né? Estou com flores e penas. Também nós temos os aircuffs, temos as pochetes para pular com segurança, né? E guardar seus celulares. Temos os prendedores, que são para as mais delicadinhas, que não querem perder a oportunidade também de brilhar no Carnaval. Então, tem as peças mais delicadas e tem as peças mais ousadas. Depois de um tempo longe da principal festa popular no Brasil, os foliões querem mesmo se divertir, sair da rotina e incorporar um personagem da alegria. A gente não deixa de foliar entre família mesmo. Então, a gente se reúne para ficar mais quietinho. Mas, entre família, a gente faz uma folia de Carnaval. É bem animado. Legenda por Sônia Ruberti